A palavra de Deus, 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 a palavra de Amém. Amém. Um pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei, quantas vidas eu tiver eu lhes darei. Nós pastores num dia de sombra, não cuidarão e o rebanho se perder. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu. Nossa oração, de Maria nos guarde dentro do coração. Parabéns pra você, minha saudade que eu irá. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.